Pô, pai do grau Sou pequeno, chama na pração Cheguei no pachameia nega pra dançar Se requebrando, bota pra gerar O forrozinho tava bom demais Não chama na pração, a gente chama no piseiro Cheguei no pachameia nega pra dançar Se requebrando, bota pra gerar O forrozinho tava bom demais Não chama na pração, a gente chama no piseiro Para, 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 para Tem que dizer Para, 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 para Para, 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 para Não chama na pração, a gente chama no piseiro Para, 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 para Para, 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 para Para, 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 para Não chama na pração, a gente chama no piseiro Bora, gente! Bruno Zedez, de Surima Norte Cheguei num paixão meia nega pra dançar Se recabando bota pra gerar O povozinho tava bom demais Não chama na pressão, a gente chama no piseiro Cheguei num paixão meia nega pra dançar Se recabando bota pra gerar O povozinho tava bom demais Não chama na pressão, a gente chama no piseiro Paraparapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap A gente chama, não pise. Só um pequeno, chama na pração. É pra tocar no paredão. Vem, chama! Parapapá, Parapá, Parapapá, Parapá, 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 Parapapá, Parapá, Parapapá Cora chama na pração, a gente chama, não pise. Obrigado.